Ei Sophie, olha só pra isso, eu posso montar na cama O que Davi, montar na cama, mas sim Ai, você tá no meu lugar, não, não, não Ai, ela tá indo Essa não Ai, 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 a cama já virou um pedacinho, tô só no colchão Ai Davi, você me largou Ai, ai, ai Foi uma descida legal Ai, como que você usa me deixar lá Ai, meu Deus, é um barco de patos Ai, eu tô indo Ai, me espera Parece que eu posso girar o roleto enquanto isso Ai, por favor, vem alguma coisa muito boa Ai, 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 ai O dobro de vida Por 5 minutos Ai, eu bati no barco de pato Ai, olha só, parece que eu caí da cama Eu continuei Eu só tenho que desviar dessas rampas Acho que quando eu subo nelas Ai, eu levo dano Eu já caí da cama faz tempo Parece que agora ficou mais fácil fazer xixi na cama, Sof Ai, é muito emocionante Parece que agora a gente pode comprar outro veículo Eu já tenho 200 de dinheiro O que? Só isso? Ai, eu tenho 1.500 Ah, você já tá se achando, né? Quer saber, Sof? Vamos fazer disso uma competição Uma competição? Ah, você vai perder Ai, meu Deus, Sof Como que você colocou essa... Feita aí Ai, você viu que legal, Davi Ai, ai Então a aposta tá feita Quem conseguir chegar Da maneira mais suave até o final, Sof Vai ganhar Ai, eu vou ganhar Eu vou ganhar Uou Parece que eu posso controlar o meu barco Ai, ai, ai Ele já quebrou todo Uou Nossa, eu tô girando muito Eu tô girando muito Eu ainda tô no meu... No meu barco Essa não Parece que eu não tenho mais barco Eu tô voando Ai, eu tô indo muito rápido Parece que eu consigo controlar o meu personagem E pra esquerda E também pra direita Vai, vai, vai Agora eu quero chegar até o final E eu já tô vendo um arco lá na frente Ai, ai, ai Ai, eu morri Uhul Eu já tô chegando E vai Opa, pera lá Falta mais um pouquinho E vai Agora sim Ganhei mais de mil reais Parece que eu já desbloqueei o castelo Eu posso comprar outros barcos Davi Olha só isso Ai, meu Deus É um super hambúrguer Parece que tem lugar pra duas pessoas Então vamos lá Eu vou ter que gastar Robux aqui Mas o Subi já tem esse hambúrguer super maneiro Agora só tem um mil e seiscentos Uou Ai, meu Deus É muito divertido Ai, ai, ai Quero ver quem vai querer comer esse hambúrguer agora Ele tá esfarelado Ai, eu já caí Tá vendo? Nem seu veículo quer você, Sof Ainda continuo aqui Ai, meu Deus Ele se quebrou inteiro Tenho que admitir, Sof Isso foi muito maneiro Mas como a gente tá competindo Acho que chegou a hora de tirar certa vantagem aqui Duas vezes dinheiro Do quatrocentos roubos A certeza vai valer a pena pra derrotar E também impressionar, Sof Mas deixa eu dar uma olhadinha No que a gente vai poder usar de veículo Essa daqui é a pinta da Sof Ai, ela só é seiscentos Eu preciso de alguma coisa muito maior pra impressionar ela Talvez um super ônibus escolar Depois eu posso ir pra casa, gato Muito mais aqui pra baixo Não posso ir até com esquive de toilet Vai ser maneiro demais Mas agora, pra chegar no ônibus Eu vou sem querer comprar mais setecentos e cinquenta de dinheiro E agora sim Ônibus desbloqueado Sof Eu quero ver você vir comigo agora Olha só o tamanho desse ônibus Uau, Davi Ônibus gigante Até o nosso amigo vai também Na verdade, acho que ele até mudou de assento Ele prefere ir no meio Mas lá vamos Peraí que é um pouquinho devagar Ai, meu Deus Estamos virando mortal Olha o tamanho Ai, essa não Vai pro lado, vai pro lado Eu perdi totalmente o controle E também o meu ônibus Mas agora vamos desviar com o meu corpo Ficou parecendo uma Maria Mole Ai, eu voei pra fora do mapa Que pena sua Porque eu já tô quase chegando no final Vai, 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 vai Mais uma vitória pra conta Problema Aqui é a nossa competição É pra ver quem chega com o melhor veículo E não, sem nada Mas pera lá Parece que eu posso pegar alguns dinheiros e arma aqui também Olha lá, Sof Quem que colocou esse pire aqui? Ah, fui eu mesma, gostou? Ai, meu Deus Como você conseguiu? Ai, eu tenho os meus contatos Ai, me conta, me conta Ai, lá vamos nós Ai, meu Deus, meu Deus Esse pire tá girando pra tudo que é lado E dá uma olhada nesse arco-íris Ele é todo colorido Ah, você tá dirigindo muito mal Não sei se você percebeu Mas agora ele foi decapitado Ele tá sem cabeça E agora eu que tô sem ele Ai, eu voei de novo Até que foi divertido, Sof Mas agora me conta Como que você conseguiu aquele veículo? Ah, aquele lá era o Billy É um código Um código, pera lá Então se eu colocar Billy bem aqui Tcharam Parece que eu também consegui Quem tá assistindo o vídeo Não pode usar ele Eu não vou de novo, sabe por quê? Por quê, Davi? Porque agora o meu veículo Vai ser muito melhor que o seu Ah, então me surpreenda Talvez tenha chegado a hora Retorrar todo o meu Robux Comprar 17.500 de dinheiro E como eu tenho o dobro? Dá uma olhadinha aqui Agora eu tenho quase 40 mil Então, gatinho E pro papai Fofi, dá uma olhada nisso Uau, oizinha mais fofinha Sabia que ela ia ficar impressionada com o meu gato Agora monta aí E lá vamos nós Ai, meu Deus Apareceu um gato lá atrás Tá cheio de gato aqui Eu acho melhor ele saber deslizar Ai, gatinho Tá todo quebrado O que é isso, Sofi? Parece que é quanto maior as coisas Mas elas se quebram Ai, coitadinho dele O que? Ai, ai, ai Só porque eu ia falar que você ainda tava de pé Mas na verdade os dois foram jogados Agora eu tenho que comer um corpo Aqui pra baixo, né? Porque eu acabei de cair Ai, tô chegando até o final Ai, nessa não A Sofie deve ter ganhado mais dinheiro Porque ela chegou até o final Mas o que? Que eu consigo comprar com todo esse dinheiro Vamos ver bem aqui Nossa, tem um super barco de batalha E também tem um barco pirata Uou, e também um caminhão monstro Ai, ai, ai Esse daqui deve ser bom demais Deixa eu dar uma olhadinha aqui Olha o tamanho desse quadrado Caminhão monstro Equipar Ai, você já montou aqui, Sofie? Uou, Davi Esse daqui é insano Esse daqui é o melhor de todos Com certeza Com esse super pneu Ele vai passar rapidinho por aquelas rampas Ai, já tô animada pra deslizar com ele E segura, Sofie Que eu tô acelerando E vamos lá Uou, 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 uou Ai, a rampa passa debaixo do pneu Agora não tem nem mais pneu Vai, 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 vai Nossa, Davi Esse foi o melhor de todos até agora Quero que ele consiga chegar até o final, Sofie Mas eu não sei não Ai, eu já caí Ai, ele já tá todo desmontado Agora tem só o Jaci A roda tá lá na frente Mas vai, caminhão É, parece que eu caí, Sofie Foi dessa vez Ufa, bom Porque agora eu tenho meu tesouro especial Ai, meu Deus Você tem uma ampulheta Olha, Davi Que que faz Entrar, eu quero entrar Vem, 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 vem Dá uma olhadinha nisso E ela ainda tem essa estrutura de ferro na lateira Ai, essa não Será que a Sofie vai ganhar chegando até o final? E a gente fica super protegido A ampulheta tem o poder do tempo, Sofie Ai, meu Deus Ai, 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 ai Tá de puta cabeça A gente tá dando um monte de mortal Ai, a ampulheta chega até Ai, não chega até o final, não Na verdade Quebra, quebra Vai, por favor Ah, vai chegar assim Vai chegar assim Quebra tudo Ela tá sendo toda quebrada A gente tá até voltando Que ela não deu certo Ah, foi muito por pouco Eu tenho que admitir, Sofie Até agora Foi o melhor Até do meu super caminhão Essa foi a melhor de todas Mas agora Eu vou pra minha última tentativa Antes de comprar o Skib de Toy Eu tô indeciso A moto ou o navio pirata Eu acho que o navio vai ser grande demais Talvez a moto Somente duas rodas O suficiente pra passar pelas rampas Que moto legal Monta aí, Sofie O que é agora? O objetivo vai ser desviar de tudo Vamos, Motinha Ai, ai, ai Tem um cara enganchado aqui E tá aproveitando a carona Mas agora Se segura Ai, ai, ai Ai, essa não Eu esqueci que a moto precisava equilibrar Ai, eu já voei Eu não acredito Deu nada certo Eu torrei todo o meu dinheiro Eu tô ganhando Ganhando por pouco, Sofie Modo Skib de Toilet Ativa Eu tenho 49 robôs Eu espero que ele seja realmente muito bom E que você aí esteja dando like no vídeo Que isso aqui não tá ficando nada barato É isso aí Deixa o like Dá uma olhada nesse tamanho Tem até um trono aqui em cima pra sentar Ai, que nojo Eu tô aqui embaixo Você tá onde fica o cocô Eu tô onde dá descarga Sofie se você não se comportar Eu vou dar descarga em você Eu não tô com Skib de Toilet E vamos lá Ai, eu espero pelo menos que ele vá bem longe Eu espero que esse chacoalho não voe cocô pra todo lado Mas pensando bem Eu acho que embaixo é mais protegido Vem aqui, vem aqui Vem, Davi Vem, Davi Ainda bem, Sofie Vamos lá Ai, eu só espero que o cocô não mexa na gente Ai, Skib de Toilet Você aguenta essa pancada Não, pra aguentar várias bombas, não é mesmo? Isso é muito resistente Que nojo, Davi Vai, 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 Sofie Eu acho que ele vai dar certo Ele perdeu a parte da descarga Mas a cabeça e o vaso ainda tão aqui É, por enquanto ele tá meio careca em cima Mas vamos lá Ha, 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 ha Uou, chegamos Uh, 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 uh Mas agora, Sofie Vamos aos comentários Quem acha que a ampulheta da Sofie foi melhor? Comenta, Sofie, nos comentários Quem acha que Davi blog? Arrasou, toda descarga em todo mundo Comenta, descarga É, isso aí Sofie, hoje eu tenho um desafio muito especial pra você Desafio, Davi Ah, eu tô pronta Pode mandar Então vem aqui que o tempo já tá acabando Daqui a 10 segundos A gente vai pro desafio do círculo, Sofie A cada segundo ele fica menor E o nosso objetivo é ficar nele até o final Uou, mas esse círculo aqui Ah, isso vai ser muito fácil Ah, isso é o que a gente vai ver, Sofie Repara que ele já diminuiu E a cada segundo também O jogo vai complicar a nossa vida Vai ter vários desastres naturais E olha só Apareceu até fogo no mapa Uou, Davi Mas você é a última a ficar nesse círculo Então cuidado pra não pisar nesse raio laser Vai ter muito mais A gente tem que ficar atento, Sofie E ver o que vai acontecer, olha só Agora fala que a gente tá antigravidade Então a gente consegue pular bem mais alto Mas pera lá Apareceu umas torres com snipers, olha só O noob tá atirando na gente lá de longe Tá vindo um monte de bola vermelha Isso daqui tá começando a ficar doido, Sofie E o círculo ainda tá gigantesco Imagina só quando a gente tiver bem pequenininho aqui E agora sobe, sobe, sobe Ai, 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 não tô conseguindo subir É muita gente Falou que quem chegar lá em cima primeiro Vai ganhar um efeito de regeneração Pelo visto a gente não conseguiu, Davi Porque ainda tem muita gente, Sofie Mas pera lá, o que que é isso? Tá chovendo o taco Tá, tá chovendo o taco Ai, ai, tá dando até fome, Sofie Mas eu acho que aqui não é uma boa ideia Relar nesses tacos Eles com certeza vão acabar com a nossa vida Ai, meu Deus Tem um skim de toilet com raio laser, olha só Ele tá aqui embaixo do mapa Botando raio em todo mundo Ai, cuidado, pula, pula E além disso, tem um caracol mortal Quem relar nesse caracol, Sofie Morre instantaneamente Ai, Davi, não pode nem encostar nesse rastro aqui que ele deixa, ó Menina relou aqui no caracol E foi, tchau, tchau O que que aconteceu, Sofie? Ai, levei dano Meu Deus, não vai dizer que você deixou o canhão te acertar As coisas ainda tão fáceis aqui, Sofie Imagina quando o círculo ficar menor Ainda tem muita gente aqui Falando nisso, eu acho que a gente pode escolher o próximo evento Olha só Tem chuva de meteoro E várias outras coisas E aqui tem também encolhimento do círculo Talvez depois eu compre alguns Pro círculo ficar bem pequeno E todo mundo ficar apertado Mas agora, cuidado com a avalanche Ah, cuidado E apareceu até uma plataforma Eu acho que vai aparecer alguma coisa no chão, Sofie Você tem que ser rápida A cada segundo Já muda o nosso desafio aqui Então a gente tem que estar atento Lendo tudo Apareceu até um espinho aqui no meio Quem relar nele também vai morrer Olha só A menina foi pro céu agora Já tá chovendo taco de novo Isso daqui é caótico demais, Sofie É uma doideira É, mas pera lá Apareceu uma porta bem ali É, isso é pra lá taco Onde será que essa porta Vai, vai Vai, meu Deus do céu, Sofie Onde que eu tô? Isso daqui tá parecendo Black Room Ai, um monstro atalha de mim É, na verdade tem dois monstros É melhor correr, Davi Vai, 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 vai Tem uma menina correndo aqui também Agora estão os três atrás de mim Essa não, essa não Ainda bem que já acabou, Sofie Mas o problema é que também acabou com a minha vida Cadê, Davi? Vem logo, sabe aqui Vai, vai, vai Ai, essa não Eu fiquei aqui na parte de baixo E se eu correr aqui Ai, meu Deus, Sofie Eu demorei E o chão virou lava Ai, Davi, não acredito que você morreu Fica tranquila, Sofie Eu acho que eu posso voltar 50 Robux Certeza vai valer a pena Pra deixar o círculo bem pequeno E ganhar de você Ah, mas isso eu duvido Uou, um navio pirata jogando bola de canhão Isso aqui tá cada vez mais doido Olha só, agora só tem nove jogadores E apareceu até um balão aqui Vai, vai, vai Uou, Sofie Eu não queria falar nada Mas eu acabei de pegar uma bomba Uma bomba? Vou clicar bem aqui Ai, eu arremessei É, pena que eu não acertei ninguém, Sofie Eu podia ter expulsado alguém do círculo Nossa, olha, Davi Eu acabei de ganhar um secador de cabelo Um secador de cabelo, Sofie Tá, você vai atacar os outros Ai, meu Deus, galera A Sofie tá extremamente maligna E olha só Tem uma roda gigante Sobe, Sofie Já tô aqui Eu vou pular no seu Eu vou pular no seu Oi, Sofie Ai, meu Deus É melhor a gente se mandar Ai, Sofie Você não vai acreditar Ai, Davi Não acredito Você foi muito devagar Ai, eu que não tô acreditando Eu vou ficar falido com esse jogo Olha só Já morri duas vezes Ai, Davi Nem adianta você voltar Ai, eu vou ser a última A ficar nesse círculo Isso é o que a gente vai ver Corre, corre, corre Um aspirador de pó Pegando todo mundo Uou, esse daqui tá insano Só tem oito pessoas vivas, Sofie E agora A era do dinossauro Tá caindo um meteoro Pra extinguir a humanidade Cuidado, cuidado Pra não se queimar E agora vem o trem Sai do trem Com certeza pegou alguém Ele veio rápido demais O Davi tá ficando cada vez mais complicado Parece que esse pessoal aqui é bom demais, Sofie Olha só Tem até um ETzinho robô Essas pessoas aqui com certeza são profissionais Não quero só ver O que vai acontecer Quando o círculo estiver menor ainda Olha só Tem uma saída de vapor aqui embaixo O que que acontece se eu entrar aqui Ai meu Deus Eu fui pra fora do círculo Corre, corre, corre Ai, cuidado que tá cheio de laser Cheio e minha vida vazia Minha vida já tá na metade Eu não posso mais vacilar aqui Avalanche Rápido, se protege Muitas proteções aqui E o trem veio de novo Ai, não tem nem como respirar nesse jogo É, tudo tá acontecendo muito rápido Só tem mais seis pessoas vivas E agora mais três canhões pra expulsar todo mundo Ai, mais bomba, mais bomba É, bomba que não acaba mais Eu não sei se você percebeu O círculo tá menor ainda Talvez seja um bom momento, Sof Eu comprar o encolhimento do círculo Vai, vai Eu acho que isso vai ficar interessante Vou ver se agora ele vai diminuir Ai, parece que não funcionou Vamos ver se eu for na compra de robô De ser que ele dê certo Agora o círculo vai encolher de novo, Sof Fica pro meio Ai meu Deus, por que que a gente tá deslizando aqui? Eu não sei, parece que tem algum vento, alguma coisa Ai, 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 ai Aqui diz que alguém vai pegar Um efeito de gravidade E pelo visto não fui eu, Sof Ai, nem eu É, a gente não tá tendo muita sorte aqui Mas pelo menos ainda tamo vivo Cuidado Ai, o que que é isso? É abóbora que explode Oh, ela explode e queima tudo em volta Ai, é o cavaleiro sem cabeça que tá lá em cima jogando ela Ai, 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 cuidado Ai, meteoro Como que é possível cair meteoros nesse círculo pequeno aqui? E agora uma parede Ai, meu Deus, é coisa demais Ai, o Sof, eu tô ficando louco Galera, não morre, olha só Ainda tem seis pessoas vivas aqui Ai, eu tô levando muito dano, Davi Ai, toma cuidado Ai, ai, ai Agora a gente tá sem gravidade Então o nosso pulo vai bem mais alto Ufa Ainda bem que o meteoro foi embora Agora só tem aqueles snipers de novo Esse daí É super fácil de desviar, Sof Mas o que será que vai vir depois? Carrinho de bate-bate O que que é isso? Ai, é pra bater na gente Nossa, eles dão muito dano Eu só tô com uma pontinha de vida Ai, esse daqui tá muito doido Oh, Sof, a minha vida tá por um fio Ai, cuidado, Davi Você já morreu duas vezes É, não precisa falar alto, Sof Ninguém precisa escutar isso Não quero dizer nada não, Davi Mas eu não morri nenhuma vez ainda É, você falou certo, Sof Ainda E vai, sobe na casa aqui O tsunami vai chegar Uh, uh, uh Ainda bem que eu consegui subir aqui Eu não sei o que aconteceu, Sof Mas pelo visto eu morri de novo Agora não tem nem como renascer, quer saber? Vai, Sof Agora eu tô expectando você Uau, Davi tem um vulcão Tá soltando lava em todo mundo Tem uma menina que tá falando em espanhol Vou ia ganhar Ela acha que vai ganhar, Sof Mas quem vai ganhar sou eu Vamos lá Que pela primeira vez na vida Eu tô torcendo pra você Vamos Vai, sobe na outra plataforma Rápido, rápido, rápido Oi, Davi Ai, vai, Sof Ai, meu Deus do céu Você morreu igual eu na primeira vez Ai, essa foi por pouco Mesmo, Sof Mas agora A gente vai ter mais uma partida E já vou falar Eu vou comprar um monte de evento Pra sacanear todo mundo E a gente ser os campeões É, agora vamos ser os últimos A ficar no círculo, Davi Vou mostrar pra todo mundo O que Davi e Sof É capaz Então vamos lá, Sof Ao invés da chuva de meteoro Eu já vou encolher o círculo Eu não quero nem saber Eu quero ver todo mundo desesperado Num círculo pequeno Ai, já tem gente morrendo aqui, Davi Primeiro círculo comprado Agora eu vou comprar mais um Comprei duas vezes, Sof E o círculo tá ficando cada vez menor Olha só pra essa banana Que tá aqui do meu lado Ai, que engraçado Essa skin tá maneira demais É, Davi, mas peraí Vem aqui um pouquinho Eu quero ver uma coisa Ai, o que é isso, Sof? Meu Deus, você arremessou uma mesa Eu tô entalhado no chão aqui Ai, eu levei dano Não sei como Ai, quer saber? Eu vou comprar mais uma vez Já comprei duas vezes Então agora vai ser a terceira Esse círculo vai ficar realmente pequeno E olha, a gente ganhou um hambúrguer Hum Esse hambúrguer deve dar vida Eu vou deixar pra comer Quando eu tiver com pouca vida Uou, o círculo tá ficando cada vez menor É, eu falei pra você E quer saber? Eu vou comprar mais uma vez Pela quarta vez, Sof Eu tô ficando falido Ai, 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 ai Mas isso daqui vai ser legal demais Um círculo pequeno Eu já tô ficando apertado Ai, 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 ai Tem gente atirando coisa Meu círculo diminuiu de novo Meu Deus do céu Tem muita gente pra um círculo tão pequeno A Bia, acho que agora deu, hein A gente não vai mais caber aqui dentro Será que você falou que deu, Sof? Ai, meu Deus Tem um vulcão Fica aqui atrás Eu vou ficar bem aqui, Sof Porque agora eu vou comprar Pra diminuir o círculo mais uma vez A galera deve tá super brava comigo Porque eu já diminuí cinco vezes Eu, na verdade, acho que umas seis vezes Esse círculo aqui Ah, vem aqui, então Deixa eu ficar aqui em cima Não, não, sai daqui Quer saber? Fica aqui em cima É onde a lava vai bater mesmo Ai, tá ficando apertado, apertado Olha só o tamanho desse círculo, Sof Tá muito pequeno Ai, eu ganhei almofada rápido Guerra de almofada Bate em todo mundo Ai, ai, ai Cuidado, tem que ficar dentro do círculo Não pode sair Meu Deus, avisa que tá virando uma loucura Pena pra todo lado, Sof Ai, ai, ai A minha vida tá diminuindo Ai, a minha também Hora de comer o hambúrguer pra aumentar a vida Ah, morri Não vai dizer se você já morreu, Sof Morri, mas já tá voltando Então você também voltou com o Robux Essa daqui vai ser a nossa última rodada, Sof Já que você voltou Será que acontece se eu comprar mais uma vez pra diminuir? Davi, eu acho que essa não é uma boa ideia Tá ficando muito difícil É, já foi E agora é melhor a gente pular esse laser Ele tá ali e voltando Cuidado Cuidado, cuidado E o círculo tá diminuindo de novo, Sof Ai, meu Deus do céu Tá todo mundo me odiando aqui Ai, ai, Davi Só fica pulando Só fica pulando A galera tá morrendo Ai, esse daqui tá engraçado demais E só mais seis pessoas E agora sobe Muito cuidado, Sof Agora vai ficar O que que aconteceu? Eu esqueci Que não podia sair do círculo E eu fui subir Ai, não valeu Todo mundo ia morrer, Sof É, Davi, pelo visto eu cometi o mesmo erro que você É, mas tá tudo bem Pelo menos foi muito divertido Deixar o círculo minuto Olha só, já até acabou O círculo tava tão pequeno Que ficou completamente impossível viver É, mas foi muito legal Foi legal demais, Sof Talvez no próximo vídeo A gente possa jogar mais um pouquinho Então se você quer ver Eu e a Sof jogando aqui de novo Comenta parte 2 É, isso aí Comenta em parte 2 Sof Eu espero que você esteja pronta Porque hoje é dia de puzzles É, só tem uma coisinha, Sof Esse puzzles é completamente diferente Será que a coisinha é isso aqui, Davi? É, pelo visto você já sacou, Sof Esse é um puzzle igual aos outros O único detalhe que a gente tem que carregar E arremessar os nossos amigos Uou, isso daqui vai ser divertido Vamos ver se você vai gostar dessa diversão, Sof Tenho que te arremessar Você tem que apertar no botão amarelo Prontinho Muito bem Ai, ai, ai Pouco tempo pra subir Só mais 10 segundos E pera lá Parece que tem um botão verde aqui Se on e é pra trazer seu companheiro de equipe Então acho que é a vez de você vir pra cá, Sof Uou, parece até mágica É muito irado, Sof Agora vem logo Parece que a gente tem que apertar nesse botão roxo Ei, pera aí, Davi Pra onde você tá indo? Tá transparente aqui pra mim Ai, meu Deus Eu esqueci que isso daqui é um puzzle, Sof Pelo visto nesse azul claro Só eu posso pisar Parece que eu vou ter que te levar pra dar uma voltinha É, só toma cuidado pra não me derrubar, hein Fica tranquila, Sof Quando foi a última vez que eu te derrubei? Tirando alguns segundos atrás Mas agora A gente vai usar sua cabeça dura pra clicar no botão Corre, vai, vai A gente tem pouco tempo Fica tranquila, Sof Só tem mais 20 segundos Mas agora vai a boa notícia Essa cápsula aqui É pra eu te arremessar Que agora vai ser a sua vez de me levar Vermelho, ele tá totalmente transparente Eu acho que ele fica normal pra você Vixe, Davi, mas eu só posso vir até aqui O azul tá transparente pra mim Ai, pera lá, Sof Tenta pular e me arremessar Eu vou parar lá em cima Opa Ai, meu Deus do céu Que que é isso, Sof O que que tá acontecendo? Você tá tramizando com a minha cara Ai, desculpa, Davi Mas esse daqui foi o melhor jeito que eu encontrei Quer saber? Me arremessa logo Porque agora vai ser a minha vez, Sof Aqui você esfregou a minha cara Na hora de eu devolver na mesma moeda Se prepara Não sei como isso acontece Eu acho que o vermelho tá liberado pra você Você come, eu pulo, Sof Seu rosto fica bem na plataforma Então eu consigo deslizar Vamos lá, Davi, que eu já tô vendo branco Pelo visto Completamos o primeiro desafio, Sof O problema é que esse daqui é só o tutorial Tá escrito noções básicas E agora sim que vai começar a brincadeira Então vamos lá que agora eu vou te arremessar longe Ai, 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 eu tô lascado A Sof vai usar a força total É, mas pera lá, Sof Aqui tá falando que tem que jogar o companheiro da equipe azul Que sou justamente eu Mas tudo bem Porque agora, Sof Eu vou apertar na escada amarela E você sobe E agora rosa E agora amarela de novo Isso aí, mais uma vez o rosa Tamo conseguindo, Sof Pelo visto Ainda tem tudo isso, na verdade Eu já vi que aqui tem uns quadrados azuis Então, pelo visto Na hora de eu fazer o esforço de carregar você Ai, ai, ai O que que aconteceu, menina? Que você almoçou? Ha, ha Vai logo, Davi Tá bom, eu vou te jogar aqui Porque eu já vi que tem mais botão pra gente apertar E quando tem dois botões A gente não pode tá grudado Senão não tem como E provavelmente vai ter tempo Então a gente precisa ser rápido Vamos, Sof Só tem 20 segundos Ai, meu Deus Tem uma plataforma vermelha Vai, vai, vai Eu já vi que tem um botão branco bem ali Então é só eu bater com o meu pé E aí, agora eu tenho que voltar de ré Agora a gente precisa ser muito rápido É, Sof O tempo tá acabando Aquele botão branco era pra essa plataforma aqui Agora só tem mais 4, 3, 2, 1 Ganhamos Conseguimos Eu confesso pra você, Sof Eu acho que essa foi a mais fácil de todas Se não foi mais fácil ainda que o tutorial Essa foi facinho, facinho Mas para lá da via próxima tem lava Ai, meu Deus, Sof Eu acho que essa verde são as fáceis Mas a partir daqui que tem amarela Amarela lá em cima também E a vermelha Isso deve ser difícil, Abess Mas vamos na lava Melhor você ir primeiro Você fala, você é muito perigoso Davi, você me jogou lá embaixo Tá tudo bem, Sof Era só pra testar se a lava era quente mesmo Então fica tranquilo, Davi Daqui a pouco eu te jogo na lava pra você testar também Sof é vingativa, galera Mas espera lá Parece que aqui tem um botão E aí também, né, Sof Uou, Davi, parece que liberou alguma coisa Vem rápido, vem rápido Ai, tem uma plataforma laranja Ih, pera lá Tem uma vermelha dentro, Sof Desculpa, mas eu acho que é minha vez de te arremessar E agora, será que eu piso nesse vermelho aqui? Isso, tô subindo Ai, meu Deus, eu tô levantando a Sof Agora eu teleporto você pra cá Muito bem, Sof Até que a gente tá trabalhando bem em equipe Se você aí que tá assistindo acha que eu e a Sof Estamos fazendo um super trabalho em equipe Comenta equipe nos comentários É isso aí, comenta em equipe Agora se você acha que a Sof vai me jogar na lava porque ela é vingativa Comenta lava Pode ser que eu jogue, Davi Eu falei, galera Eu tô é lascado aqui Agora vamos, Sof Isso daqui ainda tem tempo Corre, corre, corre E essa não é vermelha Isso quer dizer que você tem que me carregar Tá tudo transparente pra mim É isso aí, Davi Agora a gente precisa apertar nesse botão roxo Aperta no roxo Liberou a escada Me pega de novo, Sof É, na verdade Acho que eu até que tô gostando de ser carregado É, eu tô fazendo tudo aqui sozinha É, também não precisa exagerar, Sof É, só não aperta tanto a minha costela Parece que a plataforma é azul Mas como que você vai me largar Se você me jogar Eu vou cair na lava Davi, ela tá transparente pra mim É, eu acho que a gente vai ter que fazer uma coisinha Eu não sei se é permitida, Sof Fiz emparelhar E agora a gente fica aparelhado de novo Eu te pego aqui Se eu der um pulinho Você queima no laser, hein Você queima junto Ai, é verdade Eu esqueci que a gente tá totalmente ligado Quer saber? Eu vou te jogar logo Porque eu acho que o final já é bem aqui Só foi facinho Foi fácil mesmo, Sof O problema é que agora a gente vai na amarela E a amarela com certeza é difícil Olha o tanto de coisa que tem nesse mapa Uou, isso daqui tá parecendo complicado Mas pelo visto Eu já vou te jogar lá E você aperta no verde pra eu teleportar É isso aí, Davi Agora tem duas portas Eu só tô vendo uma, Sof Eu acho que essa azul aqui fica transparente pra você E essa que era pra ser vermelho Fica transparente pra mim Ai, anda logo, Davi Já tô aqui em cima Ai, meu Deus do céu, Sof Eu não consegui subir na escada Ai, essa não Acontece, Sof Não adianta ficar brava Afinal, fui eu que te joguei Então se você não fosse por mim Você não teria nem conseguido Então vamos lá Vamos tentar de novo Eu liberei o azul pra você Então eu passo aqui Pulo o laser Pulo o outro E aqui, pelo visto Um parkour de azul Mas só toma cuidado Ai, essa não ficou vermelho E agora o que a gente faz aqui Eu acho que eu já sei Eu espero que você não tenha passado muita maquiagem Senão vai sujar toda a plataforma Ai, de novo isso, Davi Isso daqui é meio estranho Eu passo pro lado E agora sim, Sof Temos um lugar seguro E pra variar É azul Ai, de novo você E essa daqui tá se movimentando Ainda bem que acabou Lá vai, Sof E agora a gente tem que pensar, Sof Eu não tô vendo esse transparente aqui que é vermelho Mas eu tô vendo o azul aqui em cima Ah, então agora eu acho que é minha vez, Davi Já vai preparando esse rostinho aí Ai, ai, ai Vai amassar todo o meu chapéu Mas tudo bem Ai, meu Deus Tem botão azul Olha, tem dois botões aqui Alguma coisa liberou, Sof É melhor você acelerar Eu não faço ideia do que é Eu só sei que tem plataforma vermelha aqui embaixo Então agora tá tranquilo Então agora é só pular esse laser azul aqui Ai, acelera, acelera, Sof Que eu acho que a gente ativou uma plataforma azul lá embaixo Vamos, vamos E pelo visto ela tem tempo Vai, Davi Então eu posso pisar no azul E agora eu te trago pra cá E o que que tá escrito Ai, é o vermelho que tem que fazer Ah, na verdade eu que tenho que segurar pra você Isso pra eu pular nessa plataforma E agora você sobe Só tem mais 20 segundos Ainda bem que deu tempo, Sof Mas agora pelo visto Ah, eu não Na verdade é você que tem que clicar aqui Clica no botão E agora é minha vez de ir pra cima Finalmente Davi Blocks Nas alturas E agora eu trago a Sof Pelo visto, Sof Dominamos esse puzzle Mais um Eu não sei que sorte que a gente tá tendo, galera Mas eu e a Sof Não brigamos até agora Ah, Davi Mas o jogo não terminou ainda É, é Isso é verdade O jogo ainda não acabou Mas é só o próximo é das cores Esse tá tranquilo, Sof Eu não sei se você percebeu Mas eu sou um pouquinho colorido Então vamos ver se nessa a gente consegue Deixa eu pensar Meu Deus Tem até plataforma se movendo E pelo visto, Sof Sinto muito Mas lá vai você Wow Foi bem no tempo correto Porque a plataforma fechou logo depois Tem um botão preto aqui, Davi Pelo visto Já liberou aqui, Sof Eu tô vendo um botão verde Ah, tem um botão verde aqui também Já apertei Wow, a plataforma verde liberou bem ali Ai, meu Deus Eu fui teleportado Vem, corre, Sof Aqui tem tempo Davi, cinco segundos Ai, meu Deus Agora é só azul Pelo visto Eu vou ter que segurar Se segura, Sof Vai, vai, vai Ai, meu Deus do céu Acho que eu me emocionei demais Ai, Davi Tudo de novo Fica tranquila, Sof Ai, meu Deus Eu fui te arremessar E eu pulei pra frente Gente, o que que tá acontecendo comigo? É, Davi Vai, se concentra Sof Arremessada Agora é só pular nessa parte preta, Sof Já pode ir no botão verde Já apertei o botão verde Tô te chamando A plataforma já apareceu Agora a gente tem que ser rápido Eu já vou te pegar aqui Eu não vou perder nenhum tempo Ai, ai, meu Deus Você tá cada vez mais pesada Ai, isso daqui é tão fininho pra pular Ai, ufa Mas ainda bem que deu certo Agora eu já posso te deixar com segurança aqui Mas pera lá, Sof Aqui tá falando pule na cabeça dos outros Pra alcançar o botão roxo É, Davi Como assim? Será que eu vou ter que pisar na sua cabeça? Ai, eu acho que você vai ter que pisar no meu chapéu Porque aqui na frente é uma plataforma vermelha Ai, então vai Fica quietinho Ai, 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 ai Agora você fica aí, Sof E lá vou eu Mas tá Agora a gente tem que pensar Quando eu apertar nesse botão roxo A gente vai liberar toda aquela parte Como a plataforma é vermelha Você deve tá vendo Porque pra mim é transparente Você vai ter que me pegar A gente tem que ser rápido, hein? Ah, Davi, combinado Pode deixar Então, apertei o botão A plataforma apareceu E agora a gente corre, Sof É só você pular na minha cabeça de novo E agora me segura Ai, ai A gente tem que passar por esse buraquinho aqui Essa é a parte que eu gosto, Sof Não preciso fazer praticamente nada Ai, tamo chegando, Davi Eu não acredito A Sof conseguiu passar Ai, 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 ai Ai, meu Deus, Sof Eu caí em algum lugar Ai, tem um botão amarelo aqui do lado Aqui também tem um Então pera lá Ai, abriu, abriu, abriu E agora desbloqueou um branco Mas, ai, meu Deus O que que é pra eu fazer? Uhul, liberou o branco aqui Era aí que eu já vou te trazer, Davi Muito cuidado, Sof Eu acho que a gente já tá quase no final Ai, meu Deus Acho que atrás dessa parede, Sof Tem o que a gente tanto espera Ai, eu também acho Vamos pressionar o botão Uhul Hahaha, deu certo E quer saber, Sof A gente se divertiu demais Talvez a gente volte a jogar esse puzzle E eu volte a te arremessar muito Mas pra isso Todo mundo tem que comentar a parte 2 É isso aí Comenta em parte 2 Que ainda não deu tempo de arremessar o Davi na lava Ai, meu Deus, galera Aborta a missão Ninguém comenta Ninguém comenta Ninguém comenta Sof É impressão minha Uou, a gente tá crescendo a cada segundo Uou, Davi Você tá maior que eu Como assim? Eu sempre fui maior que você, Sof Não entendi Claro que não Eu sempre fui mais alta Ai, meu Deus Olha só o tamanho dessas pessoas aqui Elas são gigantescas Uou Eu quero ficar desse tamanho também Eu acho que a gente vai ficar, Sof Se você olhar aqui A gente tá crescendo um de tamanho a cada segundo E eu já tô com 85 tamanhos Parece que a gente vai ter que pular aqui Pra ganhar mais vitórias E aí Aumentar de tamanho O único problema é que tem gente muito grande aqui Eu não consigo nem enxergar nada Mas isso vai ser divertido Se você olhar bem ali Tá o nosso troféu Então 3, 2, 1 e... Ai, parece que esse pulo é maior do que eu esperava Ai, a gente vai ter que crescer mais um pouquinho Ainda bem que pra crescer A gente não precisa fazer nada É só esperar Olha só o rosto desse cara Ele é um smile Ai, que engraçado Ai, ele tá gigante Agora eu já tô sentindo E vamos finalmente conseguir fazer o pulo Pelo menos eu, né 3, 2, 1 e... Vá Ai, meu Deus De novo Ai, ainda não Mas eu quero tanto esse troféu, Davi Pera lá Que eu já vi que tem uma árvore aqui Se eu pular na árvore E agora aqui Parece que eu ganhei um troféu O que é agora, Sophie? A gente aumenta 2 de tamanho por segundo Isso é praticamente o duplo Davi, olha só A gente tá pequeno de novo Ai, esses pés tão gigantescos Ai, essa não, Sophie Eu tô vendo embaixo dos shorts de todo mundo Que nojo Ai, que nojo Eu acho que a gente vai ter que pegar mais e mais troféu Pra crescer cada vez mais a cada segundo Eu dei uma olhadinha aqui E parece que tá escrito o mapa A gente tem o mapa da praia E o mapa do espaço, olha só Ai, eu quero ir pra praia A praia deve ser muito maneira É, só que o problema é que a gente precisa de 3 vitórias Se a gente olhar aqui, só tem uma Ops, parece que sem querer eu comprei 10 troféus Vai dizer que você gastou Robux Olha só o seu tamanho, você já tá maior que eu Olha só como eu tô crescendo rápido Ai, ai, quer saber? Eu também vou comprar mais 10 vitórias Por 99 Robux A gente vai ficar gigantesco, Sophie Eu acho até que eu vou virar um jogador de basquete Ai, toma cuidado comigo, Davi Senão eu já vou pisar em você Não vou pisar nada É, na verdade, pisar sim Porque agora eu tô pequenininho de novo Sim, é um problema ser pequeno, Sophie Porque a gente cresce tão rápido Ai, meu Deus A Sophie sem braço tá impedindo a passagem Davi, eu não vou deixar você passar Ai, eu vou ter que pular por cima Ai, meu Deus do céu Cai dentro do troféu Ai, eu tô enorme Ai, eu não tô conseguindo nem pular certo Opa, parece que eu consegui, Sophie Mas agora eu já tenho 14 vitórias E eu acho que tá na hora de ir pra praia É, Sophie Parece que tamo realmente na praia Olha só, tem até castelinho de areia Oh, esse mapa é insano É, na verdade Eu confesso que eu esperava mais Achei que até dá pra gente dar uma surfada Eu faço como, Davi? Se a gente tá ficando gigante É verdade, eu tô gigantesco, Sophie Ops E parece que eu acabei de ganhar Mais 4 vitórias Então vamos competir Quem chega primeiro lá em cima O quê? 3, 2, 1, foi! Ai, não, 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 não Ai, meu Deus A gente tá passando debaixo da perna de alguém Sophie, nojo Ai, eu tô tão grande Que eu não consigo controlar Ah, você tá tão grande Que tá até sem braço Esse jogo é muito bugado Ah, cheguei! Ai, não, não, não Eu não acredito que eu perdi pra Sophie Ganhei, Davi Ai, 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 quer saber? Então vamos competir No próximo mapa E eu dei uma olhadinha aqui E parece que tem o mapa do vazio 15 vitórias Ai, meu Deus, Sophie A gente tá no meio do nada Olha só Eu só consigo ver as estrelas lá embaixo Nossa, esse lugar aqui tá muito legal Olha só a lua, que maneiro Ela tá lá em cima Nossa, e todas essas estrelas É, é, exatamente o que eu falei, né? Mas tudo bem Agora vamos pular Que esse daqui, olha só Vai dar 10 vitórias Assim a gente vai chegar rapidinho Nas 100 vitórias Vamos crescer, Sophie 100 de tamanho por segundo Ai, 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 ai Qualquer pulinho faz a gente muito mais alto O problema é que quanto maior a gente fica Mais difícil é pra controlar Com toda certeza, Sophie Não deve ser fácil ser jogador de basquete Já pensou? Aqueles caras que tem mais de 2 metros Eu acabei de cair Mas tudo bem, eu vou voltar Porque eu não consigo nem saltar lá em cima Mas como eu tava falando, Sophie Já pensou? Aqueles caras com mais de 2 metros Fazendo as coisas normais Dormindo numa cama pequena Dirigindo um carro Sentando num banheiro normal Imagina só como é difícil Fazer o número 1 e o número 2 Deve ser tudo mais difícil É, eu só não sei se é mais difícil Que esse mapa Tá louco? O troféu tá lá longe ainda Ai, eu só quero chegar pelo menos uma vez Eu tô quase, eu tô quase, eu tô quase Preciso de mais 10 vitórias Ai, o último salto É, Sophie, eu não falei Mas na verdade esse daqui Também era uma competição E pelo visto eu ganhei Ah, Davi, não é justo É verdade, não é justo A Sophie tá até sem braço, galera O que você tá falando do meu braço? Vem aqui que eu vou pisar em você Vem, vem, vem Sai, 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 sai Ai, agora ela tá brava Quer saber, Sophie? Eu vou voltar lá pro primeiro mapa Pra ver se eu realmente tô grande Igual aquelas outras pessoas Que tavam aqui Ai, meu Deus, você tá maior ainda Nossa, Davi, isso daqui agora vai ser facinho Olha só a altura que a gente fica, Sophie A gente fica alto demais E agora é o pessoal que tá olhando debaixo da minha perna Davi, tá achando que você é um arco-íris Ai, é verdade Agora eu virei uma formiga A única vantagem, Sophie É que agora a gente cresce mais de 30 por segundo É, a gente tá crescendo muito rápido Eu acho que eu tive uma ideia, Sophie Hum, uma ideia? Qual que é? Que tal a gente disputar uma queda de braço? Ah, não, só porque eu tô sem braço? Eu tô brincando, Sophie A minha ideia E a gente vê quem chega primeiro Tá sem troféus Por que com sem troféus? A gente vai tá crescendo 100 de tamanho por segundo Combinado, Davi Uh, agora eu gostei Quer saber? Eu já vou lá pro último mundo Porque ele é o mundo que vai me dar 10 vitórias Cada vez que eu chegar lá Eu acho que não vai ser difícil Aqui Agora esse daqui Vai, 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 vai Uhul E mais um Já tô quase no último Mais esse saltinho aqui Agora a última plataforma E agora sim Vem pra mim mais 10 vitórias Uhul Agora eu já tô com 45 Então é só eu repetir isso Mais 6 vezes Agora é só mais 5 vezes Mais 4 vezes Uhul Eu tenho a Sophie que tá aqui Ai meu Deus do céu Eu só vi o que tá acontecendo Eu fui tentar dar um salto E agora eu tô voando lá nas estrelas Nossa, Davi Você tá igual um balão Parece que eu morri E comecei com 0 de tamanho de novo Pelo menos eu tô crescendo rápido agora Enquanto isso Mais 10 vitórias Ai essa não Eu tenho que ser rápido Vai, 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 vai Ai, ai, vai nada Eu tenho que esperar eu crescer mais Olha só o tamanho disso Ele tá bem maior Uhul Agora só mais 3 vezes Mais 2 vezes Vai, só falta mais uma vez Vai, 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 vai Ai, ai, eu tô bugado Eu tô indo de costas O que tá acontecendo aqui? Não Eu errei Ah, cheguei É, você chegou Mas você tá com quanto de troféu? Agora eu tô com 95 Isso, Sophie Eu já tô com 95 faz tempo O problema é que é Quanto maior você é O mais difícil fica Olha só o tanto que eu salto Vai, 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 vai Ai, não Se eu bugar aqui Já era Agora o último Vai, vai Ai, o que que tá acontecendo? Se eu tentar ficar aqui do lado E ficar saltando assim Com certeza eu vou conseguir Rela na plataforma Olha só Eu já tô com 9 mil de tamanho E consegui Sophie Eu já tenho 105 troféus Ai, essa não Eu já tava quase conseguindo Eu não quero nem saber Eu te encontro lá no mapa do começo Agora sim, Sophie Vamos crescer E ficar maior que esse mapa Vai, 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 vai Nossa, a gente tá enorme Eu já tô com 1.500 de tamanho E olha só Eu já te passei Isso porque você tava maior que eu Ah, mas eu vou te passar, Davi, ó É, toma cuidado, menina Você vai acabar pulando fora do mapa E daí Eu não sei nem o que vai acontecer Porque a gente tá no meio do nada Ah, espera lá O que que tá acontecendo? Eu não tô crescendo mais nada Ué, Davi, eu também não Ai, que saco Eu achei que ia ficar maior Mas tudo bem Ai, por favor Eu tenho 16% de chance Eu quero muito ser o tubarão Ah, eu que vou ser o tubarão Ai, essa não A menina com 4% ganhou Pois tá Agora a gente vai ter que escolher o nosso barco Tem um veleiro Tem um barco de pesta Ah, e um pato Ah, com certeza O barco de pato, Davi Aqui é só um pato O barco de pato é o melhor de todos Vamos dizer então Que vamos dar uma chance Dá uma olhada pra isso É realmente um pato Ai, tô ansiosa Isso vai ser divertido É, não sei se vai ser tão divertido Sophie, dá uma olhada Pra esse tubarão Que acabou de ser libertado Uou, ele tem uma cara de assustador Eu acho melhor Você tá com a sua pistola na mão Assim que ele aparecer A gente vai ter que acabar com ele Ai, vamos, vamos, vamos Sophie, você sabe Que você não pode pular no barco Ai, Davi Eu caí Vem me buscar Eu tô voltando Vai, vai, vai Opa Ai, meu Deus Já começamos bem Mas Agora vamos lá Em busca desse tubarão Ai, Davi Será que é uma boa ideia Entrar esse tubarão? Não, certeza não, né? Ai, ai, ai Que que é isso? Ai, meu Deus do céu Essas pessoas não sabem Nem dirigir um pato Ai, eu acho que você Que não é um bom motorista Se eu fosse você não dizia isso, hein, Sophie Eu posso começar a fazer umas manobras Sai de cá Não Vai devagar, Davi Se o tubarão vier atrás da gente Eu vou ter que acelerar muito Enquanto você fica atirando Mas o problema É que eu ainda não vi esse tubarão Ai, será que ele existe mesmo? Ai, eu não tô ouvindo nada Ai, eu não acredito Certeza que era alguém que tava offline Ai, isso foi fácil demais Foi fácil, Sophie Mas agora eu vou deixar muito mais divertido Porque chegou a hora De a gente pegar A melhor arma do jogo Olha só pra isso Por 8 mil dentes Eu acho que vale a pena Lançar foguete Uou, mas ela não é muito cara, Davi Ah, lógico que não, Sophie Ela com certeza vai valer a pena Pera lá Mil e cem robux Ah, agora você já falou Que vai pegar Ai, tudo bem E olha só Parece que agora Eu fui o tubarão Acabei de gastar Mil e cem robux Pra não poder nem usar arma É, não foi muito esperto Mas eu já tô aqui Com meu barco de pato Parece que eu tô sentindo O cheirinho de Sophie Sophie, cadê você? Ai, Davi Não vale vir atrás de mim Uh, olha só Como o tubarão é rápido Já tô vendo Um barco de pato bem ali Eu espero que não seja o seu Ou melhor Eu espero que seja Não, 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 não Pera lá Cadê? Vai, vai Usa o super turbo Uh, parece que não tinha ninguém aqui É, não era o meu não Ai, essa não Eu só tenho 130 segundos Sophie Até os helicópteros chegarem Eu tenho que comer todo mundo Antes disso Eu já tô vendo alguém aqui E... Uh Ai, essa não Parece que não tinha ninguém Daqui a pouco as pessoas vão achar Que eu sou o pior tubarão do mundo Vai lá, Davi Tem um monte de gente nessa sala Ai, vai, vai Eu tô vendo alguém ali no fundo Ai, não Ai, meu Deus Sophie Não vai dizer que é você Ai, Davi Não acredito Eu acho que você não tomou banho, né Eu não senti um gostinho muito bom, não Ai, você vai ver só Agora aqui Uh Ai, meu Deus Eu quase voei pra cima da ilha Rápido, eu tenho que pegar esse jet ski Ai, vai, vai, vai Esse jet ski é bem maneiro, hein Eu acho que eu vou comprar um depois Mas Sophie Eu lamento você ter morrido Mas agora você vai ter que me ajudar A achar todo mundo A minha missão de tubarão É comer todo mundo que tá na ilha E olha só Eu só tenho mais 60 segundos Tchau, barco Olha só Eu acabei com aquele barco Ih, acabei comendo duas pessoas Sempre que aparece um dentinho na minha tela É uma pessoa que eu comi É, Davi Agora só tem mais duas pessoas Vai, vai, vai Super turbo ativado Nossa, tem um super barco aqui É, na verdade Agora ele vai ser Só pedacinho de barco Uh 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 Mais duas pessoas pra conta E agora só Parece que só tem mais uma É, a questão é Aonde que essa pessoa tá Ela tá pertinho de você, Davi E pertinho de mim Uh Eu tô vendo um ponto vermelho bem ali Então eu vou usar o meu turbo Vou vir aqui por baixo Cadê, 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 cadê Ai, aqui, aqui, aqui Apareceu a marcação Ih, prontinho Uh Uh O tubarão ganhou Olha só Eu acabei de ganhar 150 dentes É, se bem que eu comprei 10 mil com Robux Mas falando nisso Chegou a hora de vir aqui E equipar a minha super arma Agora que eu não sou mais o tubarão Eu vou poder acabar com ele E daqui a pouco, Sof Eu vou comprar um super barco pra gente também Eu tô até pensando nesse super jet ski E parece que ele flutua na água Uh, jet ski Eu gostei, hein Vamos ver se cabem duas pessoas nele Mas só na hora de escolher o novo tubarão Ai, meu Deus Quase que caiu em você Ai, eu queria tanto ser o tubarão Olha só esse lançador de foguete, Sof Mas ai, meu Deus O tubarão foi liberado Ih, já só ele vinha até aqui Olha só, eu posso clicar onde quiser Então eu lanço meu míssil Ai Pera lá Eu não acredito Esse pato bateu na gente Como assim? Ai, ele sabotou a gente, Davi Parece que eu acabei de entrar no barco desse cara Entra aqui, entra aqui Espera aí, espera aí Vem, vem, vem Ai Esse pato é muito mais irado que o nosso, Sof Uou, desse eu nunca tinha visto Olha só Ele é tipo um submarino Ele tá mergulhando Ai, que demais Novo, cara Eu espero que você seja um bom piloto É, na verdade, bom piloto eu acho que ele não é Porque ele bateu bem na gente Mas agora, Sof A nossa missão vai ser acertar aquele tubarão Agora, Davi, eu tô pronta Eu só espero que esse carinha esteja pronto Mas, nossa, olha que legal aqui embaixo do mar Uou, olha só Ele tá entrando no lugar que o tubarão sai Ih, pronto O tubarão foi derrotado Eu não sei o que aconteceu Mas pelo menos eu ganhei mais dentes Tá difícil de encontrar esse tubarão Mas vamos lá Agora eu vou ser a próxima Vai, vai, vai Cai na Sof Cai na Sof Vem, tubarão Vem, tubarão Agora Ai, meu Deus Caiu do seu lado de novo Eu acabei de lembrar, Sof Eu esqueci de comprar o barco Prontinho Bicicleta Super maneira Equipado Cadê, cadê? Ah, tá bem aqui Parece que vai dar pra você vir junto também Ah, vai ser divertido Nossa, olha só que maneiro, Sof Água esquixa tudo atrás de você Toma, cuidado pra não molhar o pé Ai, Davi, o tubarão tá vindo Vamos meter o pé, Sof É, é, é Mas, na verdade Eu tenho um super lançador de foguete Olha só Eu vou tentar ver aonde que ele vai tá Se você mover seu mouse pra baixo Você vai conseguir ver se ele tá debaixo da água Ai, meu Deus Eu vi ele Acabou de destruir Aquele barco Ai, meu Deus Eu tô com medo, Davi Cadê, cadê? Assim que ele aparecer Eu vou atirar nele, Sof É, a gente só precisa saber onde que ele tá Ai, eu tô cuidando aqui embaixo da água Mas ele não tá aparecendo Olha aqui, ele pulou Ai, 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 ai Vai, atira, atira Eu só sou Recarrega, recarrega A vida dele já tá quase acabando A vida é essa verdinha aqui de cima Já foi muito mais que a metade Com certeza foi o meu lança-foguete Ai, vamos lá, vamos lá Vamos acabar com ele É, eu só não tô vendo onde ele tá Você tá vendo alguma coisa? Ai, ele sumiu, Davi É, então por que você tava atirando pra parede? Ai, eu fiquei com medo Ai, essa não O tubarão já foi derrotado E olha só Eu ganhei 240 estrelas Com certeza foi por causa do lança-foguete É, ele é muito bom mesmo Ai, meu Deus, Sof Dá uma olhada nesse chapéu de pato Ah, que engraçado Eu tô pensando aqui Quem for comido pelo tubarão Tem que comprar esse chapéu E usar na próxima rodada Ah, combinado Agora vai, por favor Cai em mim Ai, meu Deus É, Sof Parece que não é seu dia de sorte Pelo menos você vai poder andar Na minha super lancha elétrica Então acelera isso daí, Davi Que ele tá vindo Ai, ai, ai Vamos lá E agora ainda tá de noite Espero que o tubarão não enxergue muito bem a noite Ai, Sof Eu tô escondendo ele Aqui, Davi Ai, ai, ai Eu não tô vendo nada Ali do lado, ali do lado Meu Deus, Sof Tá todo mundo louco Olha só Esses três barcos bateram E, quase que eu bato junto também Com certeza o tubarão passou por aqui Ai, Davi Ele tá ali atrás Ele tá ali Acerta, acerta, acerta Vai, vai, vai Uou Olha só o tanto de dano que eu dei nele, Sof Isso daí é só um tiro do lança-foguete Aqui, Sof Eu tô vendo o rastro dele Agora é só olhar embaixo da água E vai, 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 vai Uhul Parece que alguém fez o resto do trabalho Ah, boa notícia É que ninguém vai ter que usar a cabeça de pato ainda Verdade Sem cabeça de pato Porque agora eu que vou ser o tubarão Ué, Sof Como que você tá com 42%? Ah, talvez eu tenha gostado de algum sabo É, eu acho que não adiantou de nada Porque agora eu que sou o tubarão Por quê? Isso não é justo, Davi Lógico que é justo, Sof Quer saber? Vamos fazer o seguinte Se eu te comer sendo tubarão Você vai ter que usar aquela cabeça de pato E se depois, sendo tubarão, você me comer Também vou ter que usar Ah, combinado Modo tubarão Ativar Eu sou o tanto de barco que tem pra lá E agora? Eu já sou praticamente um profissional É, no modo tubarão Tchau, barcos Olha só, tem dois ao mesmo tempo, Sof É, na verdade, é melhor você não olhar Senão você vai morrer de medo Porque eu sou o tubarão mais perigoso daqui Ah, eu quero só ver, Davi Você vai ver Dentro da minha barriga Isso sim Mas sabe o que é bom? Pelo menos eu fiquei com a sua moto Ai, essa não Você ficou com a minha moto Ela é super boa É, inclusive eu tô vendo uma moto igual essa aqui Ai, ai, ai As pessoas aqui estão muito boas A minha tela tá ficando vermelha toda hora Ai, pega esse barco Ai, meu Deus Ai, eu tô quebrando todo mundo, Sof Tchau pra você, unicórnio Isso daqui tá sendo um desastre Eu vou ter que caçar um por um na água Igual com essa pessoa aqui Essa flutuando Que delícia Ah, Davi, você nunca vai conseguir me pegar Calma, Sof Eu ainda tô comendo essas pessoas que eu derrubei Inclusive Ai, ai, ai É muito difícil ficar virando sendo tubarão Olha isso Tá cheio de destroço Mas pelo visto Eu tô conseguindo comer toda Agora vamos à caça do porco da Sof Pra comer ela E ver ela usando aquela cabeça de pato Turbo Ativar Eu tô vendo uma mortinha, Sof E pelo visto é você Ah, não, Davi Não Sai, 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 sai Eu sou a mergulhar De agora Ai, meu Deus Eu bati a cabeça daí Ai, toma, toma, Davi Ai, ai, ai Eu não tô vendo nada Sof, cadê você? Ai, eu não acredito que você tá me acertando Ai, não Sof na boca do tubarão Ai, eu não acredito nisso Consegui Essa não Parece que é agora A Sof Que vai ser o tubarão Eu vou ter que correr dela Senão vou ter que usar aquela cabeça de pato Ai, já vai se preparando, Davi Que eu tô indo Ai, essa não E ela vai tentar vir justamente em cima de mim Ainda bem que eu tenho meu super lança foguete, Sof Eu espero que você goste do gostinho de foguete Eu já tô vendo ela ali Cadê? Eu tinha visto o rastro Uh, ali daquele lado Toma, Sof Ai, ai, ai Ela mergulhou Ah, te peguei Ai, essa não Eu não acredito Tô na boca do tubarão Bom, Sof Trato é trato Ai, meu Deus Olha só essa cabeça de pato Ai, Sof Ai, meu Deus do céu Ai, a gente tá muito engraçado O pato e a pata Olha só que coisa mais engraçada Eu quero ver a gente ficar com essa cabeça durante uma semana Uma semana? Mas isso é muito tempo Se você quer assistir mais a V-Blog É só clicar nesse vídeo aí da tela E se gostou do vídeo Se inscreva Se inscreva Tchau Tchau